Se até ontem Nelsinho Batista tinha a possibilidade de repetir a escalação pela terceira rodada consecutiva, agora já não pode mais. Isso porque o goleiro Pedro Rocha pegou quatro jogos de suspensão pela expulsão na derrota para o esporte, no dia 27 de julho, pela 18ª rodada da Série B. Na ocasião, o goleiro recebeu o cartão vermelho direto por, segundo a súmula do jogo, desferir com brutalidade um soco nas costas do zagueiro Alisson Cassiano. A decisão tomada nesta quinta-feira pela 5ª Comissão Disciplinar do STJD cabe recurso e o Departamento Jurídico da Ponte vai entrar com um pedido de efeito suspensivo para que o goleiro seja liberado para atuar até o julgamento final. Mas, por enquanto, o Pedrão é de salque confirmado para a próxima rodada contra o Novo Horizontino, mas como já havia cumprido um jogo de suspensão, o goleiro terá que cumprir mais três partidas daqui para frente. Luan Ribeiro é o principal substituto do camisa 1. Além de Pedrão, o Nelsinho também não deverá contar com Heitor Roca. O lateral esquerdo precisou ser substituído no intervalo no duelo contra o América e deve ficar em tratamento no departamento médico. Ele sentiu no primeiro tempo, ele sentiu, adotou no intervalo, ele falou que estava aumentando a dor, então nós o substituímos. Com Roca lesionado e Gabriel Risso suspenso pela expulsão, a macaca fica sem um jogador de ofício na lateral esquerda. Sendo assim, a tendência é que Igor Inocencio atue no setor mais uma vez. Vindo de quatro derrotas consecutivas no Moisés Ducarelli, a ponte igualou sua pior sequência em casa desde 1960, quando na época perdeu cinco partidas seguidas. Mas tinha sido em 2013 a última vez que a macaca havia colecionado quatro tropeços consecutivos no majestoso entre Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, a macaca. Naquela ocasião foi derrotada por São Paulo, Atlético Paranaense, Botafogo e Nacional do Amazonas. Em 2018, o Clube Alvinegro também não pontuou por quatro partidas seguidas jogando como mandante. Mas o detalhe é que uma das derrotas aconteceu no estádio Nabi Abichedi para o Atlético Goianiense. Sabe aquela história de males que vem pra bem? Veja, Gabriel Risso expulso. Sim. Aí o Roca, contundido. Machucado. Não tem condições de jogar. Quem é que vai jogar na lateral esquerda? Igor Inocêncio. E quem que vai jogar na lateral direita? O menino, né? João Gabriel. João Gabriel. Que tá pedindo passagem. Aliás, esses dois laterais é que deveriam estar jogando no time da ponte. Só que por caminhos errantes, né? Por circunstâncias, o técnico Nelsinho Batista não tem escolha. Vai ter que colocar João Gabriel na direita e o Igor Inocêncio que toda vez que entra na esquerda vai muito bem. É muito curioso isso porque se tem uma posição que o Nelsinho conhece é lateral, né? E eu concordo com tudo que você falou. Acho que o Igor na esquerda e o menino na direita, o João, é o melhor tecnicamente ao que eu tenho assistido. O problema é o resto, né? O time da ponte não joga. Não joga. O time da ponte parece o time do Tite do Flamengo. Ele montou uma base pra jogar com o Pedro. O Pedro não joga, acaba o time dele. Na ponte é a mesma coisa. O time tá em cima do futebol do Elvis. Marcou o Elvis, acaba a ponte. É muito pouco o repertório. Pobre. Pequeno. Segunda-feira, que os deuses do futebol ajudem a ponte preta. É possível vencer, mas é improvável. Muito mais do que uma plataforma montada em cima de... no entorno do Elvis, é o estilo do time em cima de dar chutão pro Gé. Peguem a estatística. Ligação direta. Depois que o Gé saiu do time, o que aconteceu com os resultados da ponte? Então o time não tem alternativa. Agora, eu gosto de pegar sempre um lado pra não desanimar o torcedor. Sempre de trazer um ponto positivo. Sempre de trazer um raio de sol a mais. E eu vou dizer agora qual é essa luz que eu queria abrir aqui com foco total para o torcedor da ponte. Que a ponte honre a sua fama de Robin Hood, que entrega tudo para os mais pobres e acaba conseguindo isso nos mais ricos. Porque perder em casa pra Chapecoense na zona de rebaixamento. Perder pro Operário no Limear, e aí subiu o Operário, a ponte só ressuscita. Perder pro Operário no Limear da zona de rebaixamento. Perder pro Ituano na penúltima colocação. Tudo isso agora. Uma sequência aí de quatro derrotas em casa. A outra foi pro América, que briga por acesso. Não justifica. E a ponte, toda vez que... Ou a América não ganhava fora, há dez jogos. Dez. América, não tem problema. Hoje chegou o seu dia de ganhar de novo. Deixa pra nós. Deixa comigo que eu resolvo. Então, o que a ponte, que de vez em quando apronta, e quase sempre, pra cima de quem tá na frente dela, e muito na frente, ela vai enfrentar o líder na casa dele. Ninguém se atreve a ganhar do Novo Horizonte. Nem o Santos, roubando, futebolisticamente falando, conseguiu só o empate na Vila Belmiro. Que se apresente o Robin Hood do outro lado. Agora, segunda-feira, lá em Novo Horizonte. Essa é a luz. Esse é o foco que eu gostaria de deixar instalado aí na cabeça do torcedor pontipretano e do elenco.